Salve rapaziada, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui um suporte muito bacana Esse foi meu primo que comprou Então acho que eu vou usar esse celularzinho Coloridinho aqui Pior que meu telefone é a mesma cor atrás Mas fazer o que, né? Vou criticar o cara, é a mesma cor Então, ele comprou esse suporte aqui, que agora tá mal moda Agora no camelô, que é esse suporte aqui De colocar o telefone Você vai lá, ó, gruda aqui na parada E o telefone Incrivelmente fica bem legal, ó Olha isso, mano Bem louco, né? Ele gruda ali, dá pra você ajustar ali, ó É bom pra ver filme É, galera, tá quase meia noite mesmo Essa horária tá certa Bem bacana, bem bacana mesmo Falou que pagou cincão Até trouxe pra vocês Verem a novidade, eu não tinha visto não, mano Muito bacana, tá lá Beleza, galera? Espero que tenham gostado Esse aqui é um suporte Já mostrei outro suporte pra vocês Mas esse aqui também é bem interessante também Beleza? Esse aqui ele pagou... Quanto? Cinco, né, Fabrício? Cincão Cincão Eu já tinha mostrado também, ó Esse aqui também Eu paguei cincão também Tudo é cincão, né, Boronano? É cinco, dez, vintão Cinco, dez, vintão É por aí Calo Então, galera, fechando por aqui Deixa aquele like aí, tamo junto O bagulho é o aço, hein? E ele aqui Ele é flexível Você pode colocar ele em qualquer posição Que ele gira, ó Bem bacana Valeu, galera Fui!